Hoje eu tenho uma convidada muito especial para falar de um tema que também é muito especial, nós vamos falar sobre autismo, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e trissomia, estou anotando aqui para salvar, do 21, nutrição cerebral, vou colocar aqui e vamos ver se eu consigo fixar aqui esse comentário, esse fixar, pronto, coloquei o nome da live aqui, Dani, já vou te chamar para a gente entrar juntos, eu quero só já dar as boas-vindas a todos, Raquel, Mônica, todo mundo que está aqui, Cláudia, dizer que é uma honra poder falar aqui sobre esse tema tão importante para profissionais de saúde, para pais, para mães, para tantas pessoas no mundo todo, e hoje eu tenho a honra de receber Daniela Seabra, uma nutricionista funcional de Portugal, que é uma referência na Europa, tem palestrado muito sobre o tema, tem uma visão clínica muito aprofundada sobre o tema, e eu já vou convidar a Dani agora aqui para a gente, para ela entrar nessa live, para a gente conversar aqui, Luciana, Priscila, deixa eu achar a Dani de novo aqui, está aqui, como vai? Oi! Que honra ter você aqui, que alegria, tudo bem? Tudo em ordem, é uma honra o convite. Ah, a honra é nossa, eu quero te agradecer, está todo mundo falando aí que já está com caneta e papel na mão, para anotar as dicas, o povo aqui é aplicado, tá, Dani? Todo mundo é bem aplicado, eu quero estar te agradecendo, a sua disponibilidade, agora são três da tarde em Portugal, a Dani está no consultório, eu já estou íntima, né, Dani? Já estou chamando de Dani, Daniela Seabra, doutora Daniela Seabra. Pode ser, Dani, sem seu problema. Sem problema. E separou uma hora da agenda dela, ela tem paciente, ela está atendendo, estava atendendo até agora, para a gente que está um pouquinho mais cômodo do que a gente está no horário de almoço, mas eu já aviso que a live vai ficar salva também no feed depois, e eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, o seu carinho, não só de participar da live, Dani, mas também do Meet em Abrame. A gente está realizando tudo isso aqui, porque a Abrame está fazendo agora, dia 28 e 29 de novembro, o Meet em Abrame de nutrição materno-infantil, que esse ano vai ser internacional com a sua participação. A Dani vai falar no Meet sobre autismo e vida intrauterina, aspectos genéticos, epigenéticos, nutrigenômicos, toda a relação do autismo com a vida intrauterina, se existe, o que é, o que a gente tem que avaliar, mas hoje a gente decidiu fazer uma live sobre a inscrição cerebral das crianças no espectro autista, no transtorno do déficit de atenção e operatividade, na trissomia do 21. Eu quero te dar as boas-vindas e já te apresentar para quem ainda não te conhece, que muitos profissionistas aqui já te conhecem, médicos e profissionais da saúde, quem não conhece ainda vai conhecer, vai seguir no Insta também, A Dani é nutricionista há mais de 15 anos, é a primeira nutricionista de Portugal, certificada pelo Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, tem mais de 11 anos que ela trabalha com autismo nessa área, ela é formada também pelo Instituto de Pesquisa de Autismo nos Estados Unidos, eu ia falar inglês, mas achei melhor, Autismo Research Institute, há mais de 11 anos, ela trabalha nessa área e é formada por esse instituto, que é uma referência no mundo, no acompanhamento das crianças autistas, e trabalha aí, tem vários cursos de informações avançadas no Instituto de Medicina, na Antigenética, na Antigenômica, na Pediatria, e tem palestrado aí na Europa, em Portugal, em vários países da Europa, é uma honra, Dani, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada, e é uma honra estar presente, agora para o Brasil. Espero que entendam o meu português de Portugal. Acho que todo mundo vai entender esse bom português de português que você tem. Eu vou tentar falar devagar, eu vou tentar falar devagar, para ver se toda a gente me entende. Ótimo, e aí o que a gente vai fazer? Eu vou fazendo umas perguntas, você vai falar a sua discussão profissional sobre esses assuntos, e aí, enquanto isso, eu vou lendo os comentários, depois a gente tendo tempo, eu vou colocando aqui as perguntas para eles, para você também, que eles colocarem, tá? Mas eu tenho certeza que a gente vai te entender super bem. Espero que sim, vamos em isso. Combinado assim, então. Gente, só fazer um parênteses antes de começar, é que o que é a Abrame vai acontecer 28 e 29 de novembro, a gente tem a palestra da Dani, que é muito, muito esperada, mas a gente tem outras nove palestras muito importantes, doutor E. Osever, doutor Vitor Sorrentino, Andréia Frito, eu vou falar sobre a suplementação na gestação e a prevenção dos transtornos emocionais, depressão pós-pás, transtorno coerpério, um tema muito importante, né, Dani, que é pouco falado, o que a gente pode fazer na gestação para prevenir. A gente vai ter assunto sobre microbioma e cólica, a manutenção, consulta do pediatra, o seletividade alimentar, o que não come. No final, eu conto mais para o pessoal os temas. Toda a programação no Insta da Abrame, a programação está no site da Abrame. Quem não puder assistir no dia, tem até 30 dias depois para assistir as palestras. Então, é uma oportunidade única, nesse momento aí que está acontecendo online, deles fazerem um grande evento desse nível, com uma convidada internacional e com as pessoas que têm feito do Brasil na nutrição mais infantil. Dani, responde isso, porque senão vamos ficar perguntando o tempo todo do Meet, é só entrar no site. E eu quero saber da sua história com o autismo nessa área, na nutrigenética, nutrigenômica. Como que você começou com isso? O que te fez apaixonar? Quanto tempo você está na vida? Por que você escolheu seguir nesse caminho? É assim, a minha história, eu acho que muitas vezes as coisas acontecem, nós temos aqui a errar as oportunidades, o que nos alimenta a alma. E eu estava a praticar nutrição, nutricionista no hospital, e de repente tive o prazer de me cruzar com uma médica incrível, que foi a Cristina Salles, que foi pioneira nesta área, da maneira de pensar que é sensacional. E eu na altura, sei que depois de um fim de semana com ela, assim, pronto. Agora que desconstruiu o meu curso de nutrição, como é que eu construo? E ela começou a mandar a formação, foi a minha mentora, sem dúvida, infelizmente ela já apareceu. Faz hoje, exatamente, foi em 2014. Portanto, faz hoje, dia 5 de novembro, 16 anos. 6 anos. Foi no dia 5 de novembro, portanto eu lembro perfeitamente. E qual está a marca? E na altura, já estava nesta área, comecei a trabalhar com ela na área da nutrição funcional, da nutrição funcional, e há uma altura que eu vou um congresso em Londres, que era food for the brain, a comida para o cérebro. E eu falei, oh, que giro. E na altura comecei a pesquisar, tipo, para saber mais, e descobri isto do autismo. Como a alimentação faz alguma coisa ao autismo? Não é? E não consegui parar. Não é? E não consegui parar, porque achei incrível, no ano seguinte já estava nos Estados Unidos, neste curso do ARRI, do Hospital Research Institute, e foi começando a partir daí. Portanto, porque foi para mim impossível ter noção, ter aquele conhecimento e não o passar, e não começar a trabalhar com estas crianças. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque em Portugal ainda continuo a ser a única a trabalhar desta forma, sei que no Brasil já há muitos adicionistas a trabalhar com isto, felizmente, mas em Portugal ainda estou muito sozinha, portanto, felizmente encontrei os brasileiros para trocar ideias, mas a partir daí não parei, não é? E ainda bem que não parei. E é uma área... Puxa que depende. Eu costumo falar que, infelizmente, com toda a questão ambiental que a gente tem vivido, e eu acho que você vai falar sobre isso, tanto aqui como na palestra, é uma questão de saúde que vem crescendo. Então, as estatísticas mostram, estatísticas oficiais e extraoficiais, mostram que é crescente demais a estatística, por exemplo, do número de crianças no espectro autístico. Correto. É crescente... Aham. Não, é crescente e lá está. É um crescimento que não se justifica apenas pelo melhor diagnóstico. Portanto, aqui muitas coisas envolvidas e cada vez mais está a perceber que é deste conjunto da interação entre o ambiente e a genética. E o número de casos tem que ter uma vida aí. Em algumas situações também, ou seja, não chega à situação de autismo, mas chega, por exemplo, a um atraso de desenvolvimento não especificado, que não chega a fechar diagnóstico ou eventualmente um déficit de atenção, ou seja, são graus... Eu entendo como graus de cinzento. São graus de cinzento em que houve uma perturbação do neurodesenvolvimento e dependendo do grau de perturbação, do caldo, da altura, do fator, vai inclinar para diferentes perturbações. Mas lá está, alguma coisa aconteceu e sem dúvida nenhuma a vida de nutrina é crucial, crucial, porque tudo começa aí e vem justificar muitas coisas e a toxicidade ambiental ou não, e a desnutrição, e a desnutrição, porque é uma conjugação, porque a própria desnutrição agrava os efeitos da toxicidade ambiental. Então, Dani, isso é muito importante a gente falar, porque especialmente para o pai ou mãe assistindo, porque o que acontece é que muitas vezes fala-se que está aumentando, a estatística está aumentando, porque nós estamos diagnosticando mais, os médicos estão diagnosticando mais, os critérios se ampliaram, é fato que os critérios se ampliaram, que a gente tem uma visão dessa busca hoje maior, mas essa questão eu sei que esse é o assunto da sua palestra, então você não vai contar tudo aqui, a gente vai falar. Não, 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 não vamos falar do resto. Mas era impossível, era impossível, aqui estava a focar nisto, era impossível, era impossível, por isso, mas lá está, como estávamos a falar, André, eu comecei no Otígio e de repente a área do cérebro encantou-me e depois fui crescendo, depois percebi que algumas das alterações presentes nas crianças do autismo também eram algumas coisas que conhecem uma semelhança na trissomia de inquio, não vou aqui dizer na trissomia de inquio e depois na hiperatividade, portanto, de repente vai alargando e eu própria, como tenho o seu que de hiperatividade, portanto, eu não consigo ficar quieta, não é? Portanto, estou sempre à procura de coisas novas e eu fui descobrindo e fui alargando o leque de atuações porque é possível fazer coisas muito interessantes e a nutrição tem um papel crucial, eu tenho lutado aqui em Portugal por esta sensibilização da importância da nutrição para a função cerebral, que é uma área que nem sempre as pessoas encaixam, as pessoas acham que o cérebro funciona porque funciona, não, eu preciso de nutrientes, eu preciso de alimentar o cérebro, eu preciso de dar condições ao cérebro, os nutrientes conseguem modular a função do cérebro, portanto, é um bocadinho essa minha luta neste momento de tentar alargar este conhecimento e espalhar a mais gente, que sim, há muitos fetos que podem ser salvos, ou durados, dependendo. Muito, e Dani, qual é o papel da alimentação, da nutrição, do autismo, na vida da criança, vou estender do alimento também de forma geral porque a gente está falando em nutrição, então a gente entende de alimentação que é a base da nutrição, da suplementação, avaliação bioquímica, o que você acha que é o papel hoje da visão bioquímica no acompanhamento da criança autista? Eu acho que não pode haver um autista sem um acompanhamento de sinal no quadro, ponto. Portanto, porque a criança com autismo tem necessidades de sinais específicas, ponto. Ponto, tão simples. Ou seja, uma criança que seja neuroautista, eu acho que a única criança que deve seguir as recomendações gerais da população é aquela criança que não tem nada, não tem alergia, não tem gastos gastos, ou seja, aquela criança que está perfeita e que não tem nada, essa pode seguir as recomendações gerais. Claro que podemos depois otimizar, tendo em conta perfis genéticos, tendo em conta particularidades, histórias familiares, conseguimos otimizá-la. mas toda a criança que tem qualquer coisa que não está bem precisa de recomendações, não é? Precisa, principalmente no autismo, nós temos reações inflamatórias a alimentos, temos estresse obstetivo, temos alterações da antilação, temos disfunções mitofondriais e tudo isto a alimentação pode influenciar. Portanto, a alimentação e quanto mais cedo às vezes os pais têm alguma remutância em começar porque, meu Deus, como é que vai ser? Mas quanto mais cedo melhor. E eu às vezes tenho crianças na consulta que nem sequer têm diagnóstico. Ou seja, os pais percebem que há alguma coisa que não está bem, mas basta a colheita da história, colher a história e no outro, colher a história de vida para perceber ok. Eu costumo dizer quando há procura onde é que o comboio começa a descarrilar. Estou à espera de um acontecimento de uma história bonitinha e de repente eu percebo com aquela criança que teve um evento inutro. Teve um evento no parto. Houve coisas que foram a acontecer no pós-parto. Portanto, de repente houve uma alteração no neurodevelopment e eu sei que aquilo que aconteceu teve um impacto. Então já começamos a trabalhar nas consequências deste evento o que quer que seja. E por isso é que é sem dúvida nenhuma importante começar primeiro por comer comida de verdade porque nenhuma criança adianta com comida que não precisa de verdade e depois começar com a sua comentação profissional específica direcionada. Mas isso tem que ser com o profissional. A única coisa que os pais podem fazer só juntos é comer comida de verdade. Arroz com feijão, peixe, fruta. Isso sim. Agora o resto tem que ser recomendações porque mesmo isso alguns alimentos saudáveis têm que ser retirados da alimentação da doença autista que é para termos melhorias. Então depois é muito individual. mas se a criança come comida porcaria primeiro é ser a primeira coisa de mudar. Está bem? Acho que a sua internet deu uma segurada aí. Você está no Wi-Fi? Está. Está. Então agora voltou aqui. Então bom então o que a Dani falou até agora? A gente sabe desse aspecto fundamental. O pai e a mãe podem e já devem começar. Então se tiver paz aqui a primeira coisa que tem que pensar é em comer comida de verdade. Todo ser humano eu tenho um post aqui no meu Instagram que é assim o que a nutrição pode fazer pela criança autista. E aí eu concluo Dani o post é um post bem antigo dizendo que o que a nutrição pode fazer pelo ser humano porque a nutrição é a base da vida de qualquer ser humano e o autista ou a criança no espectro autista e a gente vai estender para as outras crianças também ela tem que ser olhada. O nutricionista tem que acompanhar ele tem que fazer parte necessariamente dessa equipe profissional que vai atender essa criança. Então você destacou isso comer comida de verdade o que mais que a gente pode destacar para os profissionais? Uma avaliação bioquímica direcionada que condutas assim você acha que raciocínio clínico você acha tão fundamental para o profissional nutricionista o médico e o profissional da saúde que acompanha a criança autista? O que eu acho mais é assim quando nós estamos a falar de autismo estamos a falar de diferentes alterações que eu sei que estão presentes a questão da alteração da microbiota do eixo intestino do cérebro de stress oxidativo de neuroinflamação e até por vezes eu não consigo numa primeira consulta ir a todas não é? Ir a todas e nem sei se aquelas crianças aquela criança que eu tenho a minha frente tem tudo isto porque algumas crianças que característicamente têm muito mais protevação intestinal outras têm muito mais a questão mitocondrial outras têm mais a questão de stress oxidativo mas stress oxidativo e mitocondria estão a faltar as duas juntas por isso a primeira grande abordagem é a recolha da história a recolha da história e tentar perceber lá está vamos imaginar por exemplo uma criança que nasce cesária vai imediatamente para a neonatologia não faz leite matérico e fez não sei quantos antibióticos mas fez na servida eu aqui estou a pensar em microbio logo à cabeça porque houve uma colonização alterada que não passou pelo canal do parque houve a neonatologia de salva-vidas indescutível mas não tem lá todos assim os bonitinhos para fazer a colonização e depois o leite matérico também não tem o leite matérico que vai ajudar por isso depois que os antibióticos portanto a recolha da história vai-me direcionar muito onde é que eu vou onde é que eu vou me decidir mais onde é que eu vou me investigar mais e depois tentar perceber se aquela criança apresenta outras características que me encaixem ou que me digam que possa haver uma disfunção mitocondrial por exemplo se é uma criança com hipotónica hipotónica e da forma por exemplo o que é que acontece à criança depois de ter uma birra enorme a forma como é que ela recupera também já me diz muito porque já me diz a capacidade que o cérebro tem depois de um ataque de uma subida de que forma é que ele melhora o que é que acontece naquela criança quando já está há algum tempo sem comer eu tive crianças em consulta que por exemplo me entraram super calmas e passado algum tempo começaram muito agitadas eu só me dei assim e ele há quanto tempo é que comeu porque de repente a sensação que me deu foi que aquela criança estava a fazer uma hipogoncemia e então os pais deram comida e a criança voltou a ficar calma por isso são estes deixados em consulta que nos vão ajudando a dizer por onde é que nos vão incriminar a nível da coragem agora como é que se faz isto é com o estudo e com a experiência e percebendo que alterações é que estão presentes e o que é que pode condicionar essas alterações mas no fundo as grandes coisas é obviamente se vocês têm uma criança com autismo a comer batata frita e bolacha de chocolate e assim comecem por isso e refrigerante comecem por isso primeiro comecem a dar a outra coisa ou seja o carne o peixe é comida e depois comecem a tentar a dieta sou muito ecologista da dieta sem glúten sem casalina e sem soja destas crianças porque é o primeiro passo e depois a partir daí estamos seguindo está bem? depois a partir daí já é preciso alguém que tenha uma formação específica está bem? entendi entendi então é como se fosse um start o início do seu raciocínio clínico é esse então só recapitulando aqui porque alguém já perguntou é uma boa anamnese a boa anamnese ela faz parte de uma boa consulta do nutricionista do médico em qualquer área que seja crucial tudo começa pela anamnese é crucial é crucial porque é nessa anamnese que você vai ouvir uma fala específica da mãe que vai dizer que ele acorda na madrugada muito agitado que quando ele vai na casa da avó na casa do fulano e ele come um determinado alimento ou açúcar ou um doce ele começa a se agredir ele começa a se agitar então essa anamnese ela tem que ser feita aprofundada sem pressa porque é nessa anamnese que a gente vai ter esses insights do que a gente vai pensar e da onde a gente vai começar também é muito importante falar que é tudo muito amplo né Dani e vai ser muito legal fazer o link com a sua palestra do meeting porque eu sempre disse para os meus alunos na pós nos meus cursos online nas minhas palestras que é por isso que eu faço nutrição materno e infantil porque é no materno é no preparo do corpo para engravidar e principalmente na gestação que a gente vai linkar com os desfechos dessa criança então quando eu preparo uma mulher para engravidar quando eu cuido desse intestino quando eu preparo para ela amamentar quando a gente conversa sobre o parto isso tudo já vai promover um desfecho final da história é diferente um desfecho diferente né e é nessa anamnese que a gente vai descobrir tudo agora nem tudo né porque tem coisas que a gente leva várias consultas né Dani é complexo e muitas vezes o que eu acho crucial é quando os pais dizem que quando eu faço isto eu tenho eu acho que é uma frase de isso no que os pais dizem eu não sei se faz sentido mas quando faço isto acontece isso oi? é porque eles encontraram aquela associação eles percebem que há ali qualquer coisa que na cabeça deles eu digo mas estão explorando isso estão percebendo que mecanismo bioquímico que está por debaixo por debaixo ok ok se calhar eles se calhar têm o isto é mesmo isso são essas frases soltas é essas perguntas é na capacidade de fazer a pergunta bem feita de saber desenrolar de conseguir puxar a história porque a história é crucial é crucial é saber fazer as perguntas é saber entender o tom de voz quando o pai recua o homem recua e eu digo o pai recua porquê? é eu acho que fica muito evidente também Dani a sua visão como é a minha como profissional e como mãe que a gente tem que ouvir os pais a gente não pode roubilar as crianças colocar todo mundo numa caixinha porque o ser humano é único a criança que está no espectro ela tem características diferentes ela é um ser humano ela tem que ser ouvida essa mãe e às vezes tem profissionais que não ouvem a mãe ah não é autismo já veio com diagnóstico é assim vai fazer isso o tratamento é esse meu Deus como é que você vai saber a individualidade daquele paciente e você falando me lembrei de algumas situações clínicas do dia a dia do consultório Dani que já aconteceu comigo e com certeza com você também que eu vou colhendo a história vou fazendo as orientações vou colhendo a história e eu fico perguntando mãe você não lembra de mais nada tenta lembrar vai eu vou tentando tirar da mãe e às vezes eu faço ali um raciocínio clínico já começa a pensar nas minhas condutas e às vezes no finalzinho da consulta ela fala uma coisinha uma palavra ah doutora eu me lembrei que ele quando come aí eu falo meu Deus era a pecinha que faltava nesse quebra-cabeça eu vou ter que pensar tudo de novo porque era isso não é verdade e às vezes e às vezes eles perguntam assim eu não sei se tem nada eu não sei se tem alguma coisa a ver mas eu força fala eu vejo se tem algo diga 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 porque se calhar é essa eu não sei se tem alguma coisa a ver mas força exatamente Dani tem gente perguntando essa peça que falta essa peça que falta para encaixar exatamente às vezes essa peça ela vai falar no final da consulta e às vezes ela vai falar isso só na segunda na terceira ou na quarta consulta por isso o acompanhamento ele requer um tempo também não é não é de imediato nada é imediato ainda mais dependendo da idade que essa criança chega das complicações que ela tem do grau de alergia que ela tem ou não de toda de como ela foi conduzida anteriormente você falou e tem uma pessoa perguntando a Dani está perguntando se a hipotonia está relacionada com o microbiota mas você relacionou a hipotonia a saúde mitocondrial né você podia falar só mais um pouquinho desse aspecto bioquímico e da mitocôndria que é tão importante exatamente a mitocôndria é o germano de energia então de repente quando eu tenho disfunção mitocondrial eu tenho uma menor função da função energética então muitas vezes quando eu tenho o sinal de hipotonia é para mim sinal de eventual disfunção mitocondrial mas também não posso esquecer se que a mutilidade gastrointestinal é conseguida com o músculo liso então se eu tenho hipotonia dos outros músculos será que eu também tenho hipotonia da musculatura do músculo liso do trato gastrointestinal portanto será que eu faço a equilíbrio então de repente este este músculo liso pode não ter capacidade de fazer a descontração necessária para o intestino funcionar mas também o intestino a não funcionar bem uma alteração da microbiota pode induzir interferir com a absorção nutricional que é crucial para a mutilidade funcionar portanto nós estamos todos ligados interligados é uma orquestra é uma orquestra por exemplo eu tenho crianças mas eu aí tenho que e tenho que perceber porque é eu tenho cada vez mais pedidos níveis de elastase que é o marcador de disfunção pancreática em que muitas vezes tem níveis muito baixos porquê? porque eventualmente é por lesão da pera do intestino por exemplo pode ser uma disfunção mitocondrial a nível pancreática que não consegue produzir enzimas ou diminuição da função do vago que não dá a ordem mais de uma funcionária por isso são estes puzzles por isso é que é tão importante nós colhermos os diferentes puzzles para perceber onde encaixa em que um marcador pode ter não sei quantas interpretações e um fator ambiental pode ter não sei quantas consequências por isso é começar sempre é a velha noção de descascar a ceboa ou seja vamos cobrir isto ok cobrimos isto ainda esta semana tive uma criança que começou a ter cada vez mais ganhos de começar a ficar mais atenta mais concentrada portanto está a conseguir ter ganhos só que ainda tem agitação assim ok estamos a conseguir esta pelo menos está a conseguir esta depois eu vou passar para aqui está bem? mas no fundo é isso são as etapas primeiro vamos começar por aqui depois vamos passar aqui eu acho que as coisas que me fazem mais feliz é quando de repente a vez de ver as crianças de dois em dois meses faço a vê-las de seis em seis meses eu tenho algumas que já só veem uma vez por ano isso é maravilhoso isso é maravilhoso Dani quando você foi falando aí me veio à mente também outras situações que você até citou no início da live nós vamos falar de TDAH e Trissomia do 21 ainda mas deixa eu fazer um parêntese porque é muito frequente também no consultório a gente receber e eu tenho certeza mas quero te ouvir sobre isso essa distinção que está relacionada a essa distinção cerebral é muito comum a gente ter no consultório crianças por exemplo de dois, três, quatro anos que não estão diagnosticadas com autismo não estão diagnosticadas no espectro autista mas que são crianças que têm comportamentos alterados a gente sabe e também no final se sobrar tempo a gente vai falar até de uma pesquisa recente que falou sobre a questão da tela com a linguagem com o QI e tudo mais mas a meu ver a questão é muito mais profunda que isso nós estamos já há alguns anos comendo muito pior a população em geral muito mais exposta a um ambiente tóxico e comendo de forma muito pior isso o mundo todo agora quando você vê uma criança no seu consultório que não está no espectro uma criança que muitas vezes interage uma criança que tem a questão social e que de fato não está no espectro mas que tem comportamentos do espectro às vezes com uma seletividade absurda às vezes com uma agitação com uma insônia você delega isso, Dani? Esse seu raciocínio bioquímico aí já vai pensar nessa nutrição cerebral? Porque a pergunta é por que uma criança que não é autista pode desenvolver um comportamento autístico? Por exemplo Eu lembro nesse congresso da comida para o cérebro de 2008 eu lembro de uma apresentação super interessante que é lá assim e eu não vou não vamos estar à espera de encaixar a criança no diagnóstico porque o diagnóstico é preencher as setas ou seja faz isto faz faz isto faz faz isto faz ok tem o diagnóstico mas tem que assinalar cinco pontos mas se eu assinalo quatro não faz-se o diagnóstico mas tem ali quatro tem quatro então e este raciocínio clínico é sempre tido em conta até por exemplo vamos imaginar que eu às vezes cresço de uma criança que não tem diagnóstico nenhum zero vezes zero mas eu já vi aquela história de vida ok esta história de vida já não está a 100% portanto eu já estou a começar a corrigir e a compensar o que é que aconteceu naquela história de vida mesmo que aquela criança não tenha manifestado nada agora eu não sei se depois não manifesta por exemplo vamos imaginar a mesma história da desbiose aquela história da criança cesárea na anatologia antibióticos eu sei que o microbioma está péssimo e então como eu sei as implicações de uma alteração da microbiota mesmo que a criança não tenha nada eu vou começar a otimizar a microbiota vou eventualmente estudar a microbiota porque se não depois vou vou cair numa alergia vou cair numa hiperatividade vou cair numa eczema vou cair numa obesidade lá está o microbiota foi assim imensas coisas então a gente pode falar a gente pode suspeitar que existem alterações bioquímicas num cérebro de uma criança que talvez até não tenha geneticamente um potencial para o autismo se eu falar errado você pode me corrigir mas que talvez porque essa impressão que eu tenho e pelo que eu já li tenho estudado também é que talvez essa alteração bioquímica e aí eu vou puxar para o meu lado do meu mestrado e doutorado que foi o estresse oxidativo então é que acredito eu a gente costuma dizer na patologia quando a gente faz faculdade que a inflamação está na base de toda doença e eu ouso dizer que o estresse oxidativo está na base de tudo isso o estresse oxidativo aumenta a inflamação e a inflamação aumenta o estresse oxidativo exatamente é um ciclo vicioso que vai acontecendo e o que a gente tem hoje é um ambiente promotor do estresse oxidativo no meu doutorado por exemplo eu estudei a contaminação por bisfenol A aumentando o estresse oxidativo levando ao dano no DNA em células de aorta e a uma série de doenças cardiovasculares e até então a gente entendia que a maior questão e uma publicação internacional então o que a gente entende por disruptor endócrino no mundo é a relação com o sistema endócrino mas como nós somos uma grande orquestra interligada eu provei pela primeira vez que existem mecanismos de ação no sistema cardiovascular causados pelo estresse oxidativo exacerbado e que isso está na gênese de várias doenças relacionadas a disruptores endócrinos também como o bisfenol A então existe todo um círculo ali que vai acontecendo e eu estou dizendo isso porque é muito comum e foi muito importante a sua fala de que às vezes a criança tem que preencher cinco critérios mas ela preenche quatro e todo mundo lava as mãos mas ela preenche quatro ela não dorme ela é alérgica e aí eu estou trazendo para a nossa área não falando dos critérios do autismo em si mas quando você faz uma consulta nutricional com foco ou médica mesmo mas com esse foco entendendo o corpo como um todo você vê que ela tem uma série de queixas e sintomas e que não é porque ela não tem um diagnóstico que a gente não vai cuidar da saúde dela como um todo promovendo a saúde né? Correto sem dúvida sem dúvida e é isso é pegar na bioquímica e pegar nos sinais às vezes as sinais estão óbvios da história muitas vezes basta melhorar aquilo para ter resultados e lá está então de repente esperar-me um diagnóstico não não esperem o diagnóstico comecem a atuar eu não preciso de eu às vezes recebo crianças quando eu recebo crianças com uma posturação de há qualquer coisa que não está bem eu tenho diagnóstico há um atraso de desenvolvimento mas chegam-me a mim com 18 meses eu só penso ok maravilha 18 meses porque começamos logo ali a procurar as alterações bioquímicas começaram a durar são os que têm sem dúvida nenhum o melhor prognóstico e têm muitos niúdos que já perderam o diagnóstico principalmente as que chegam aí e então agora quando estava a falar da consulta da Ana Wanda um dos primeiros pequeninos que eu recebi quando eu comecei com isto logo em 2009 ou 2010 já não sei foi um pequenito que eu recebi com 3 anos sem falar com diagnóstico com autismo severo e acho que agora neste momento a única coisa que estamos a lidar é com alergias ele até disse mamãe terapias para quê? estou tão bem com os meus amigos deixando-me brincar com os meus amigos tudo bem pronto tem um bocadinho de alergia não tem mais nada comportamento não tem nada ou seja isto perdeu o diagnóstico isso acontece a todos não infelizmente não mas alguns acontecem alguns acontecem e por isso é que esta é uma área tão crucial temos que começar a dar diagnóstico não vou estar à espera do diagnóstico não vou porque principalmente no caso de estresse optativo da inflamação eu tenho níveis quanto mais tempo prolongar a inflamação eu posso chegar a um ponto que eu já não consigo repartir na totalidade que é o chamado priming da microblia em que qualquer estilo induz uma regressão gigantesca portanto eu não posso deixar de chegar a esse ponto portanto eu tenho que segurar e às vezes tem alguns níveis que eu pensei mas porquê que não me chegaram mais cedo portanto o mais por isso é que isto divulgar o mais possível divulgar o mais possível porque é possível trabalhar com isto e às vezes custa-me receber autistas com 30 anos mas o neurodesenvolvimento já fechou claro que posso melhorar alguma coisa mas aos 30 anos já não vou mexer naquele cérebro posso acalmar algumas coisas mas já não conseguimos encher no circuito não é nenhum perfeito Dani e no pequeninos não eu estou aqui com uma folha gigante de ideias e de perguntas vamos seguir porque ideias e perguntas minhas e lendo os comentários o assunto é incrível a gente vai ter outras oportunidades também e no meeting você vai falar muito sobre essa questão da gestação que tem gente me perguntando aqui Dani e no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que pode estar no autismo ou não mas a gente recebe muito é muito frequente a gente tem uma geração agora de crianças e adolescentes tomando medicamento para concentrar as estatísticas mostram isso estatísticas são alarmantes mas qual que é o papel da nutrição na nutrição no cérebro da criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade eu ponho quase em termos de intensidade de perturbações a perturbação é uma ou seja há características genéticas por exemplo eu tenho características genéticas de hiperatividade não sei mas é uma mas como está tudo do outro lado eu consigo caminhar a minha hiperatividade para tentar estudar cada vez mais coisas pronto não paro não paro mas a nível nutricional por exemplo são meninos com mais tendência a fazer presidência são meninos que têm mais tendência a fazer quebras no seu bocado há muitas hiperatividades mesmo às vezes alguns têm um diagnóstico às vezes realmente pode haver uma diminuição da atividade oponérgica a nível pré-frontal mas às vezes a diminuição da atividade oponérgica é pôr na inflamação por isso eu trabalho muito com uma psicóloga que faz uma avaliação neurométrica e o que ela me diz é que ok aqui o que se passa é uma inflamação mágica aqui nesta zona vertical que não está a deixar o pré-frontal disputar as funções são meninos com funções que também podem ter graus de função metacondrial mais suaves há meninos cuja tem disparos demasiado acelerados mas não conseguem utilizar a ligação normal ou seja é muito individualizado tal como não existe a dieta do autismo tirando a primeira que é o centro que nasceu a decisão sensosa na hiperatividade também conseguimos de forma individualizada perceber o que é que aconteceu e otimizar a função do cérebro desta criança quer seja a nível do pré-frontal quer seja a nível da utilização da função metonérgica quer seja a nível da modulação da inflamação por isso são muitas variáveis e a nível de suplementação nutricional alguns são magnésios outros são ímpios portanto são muitas mas que têm um papel meu Deus em tudo porque lá está a minha hiperatividade que eu acho que agora variar também para a neurodestração para a esquizofrenia para a depressão para a doença bipolar e tudo isso tem alterações biofílicas de base que é possível utilizar fadiga crónica fibromialgia meu Deus é hipoflomia ou seja quando a gente tem uma criança com hiperatividade e a gente sabe que esse diagnóstico também tem aumentado muito mais uma vez a gente diz que a inflamação está na base de tudo e pelo que você falou a psicóloga que você trabalha ela inclusive mensura isso ela faz exames para avaliar essa questão no córtex para ver a questão da inflamação não é isso? e aí através disso vocês vão linkando daí a importância do papel também multiprofissional nesse caso você e ela o médico quem acompanha essa criança porque através desses conta como funciona um pouco esse trabalho seu com ela porque é muito interessante até para os psicólogos também entenderem eu acho que abre o leque muito da discussão quando você faz esse trabalho em parceria com ela e tem esse feedback dela tão importante por exemplo ela normalmente eu vou na hora recebo mil ou encaminho para ela ou ela recebe e encaminha para mim e depois nós vamos eu vou fazendo a minha parte e ela vai fazendo a parte dela às vezes ela faz esta avaliação ela vê a intensidade dos pares vê por exemplo se tem um excesso por um número das características do autismo é um excesso de ligações cerebrais portanto é que foi feita a poda cerebral e ela consegue perceber em que fase é que parou esta poda cerebral e consegue otimizar isto e consegue me dizer ela é a única no país que ela faz automação brutal então consegue não só pegar nisto como dizer Daniela tenho aqui marcadores de hipofunção isto é mitocôndria Daniela isto é inflamatório então eu de repente ok mitocôndria estou ok vou tratar da mitocôndria então por exemplo nós na segunda-feira tivemos a discutir casos depois vamos discutir os casos e ela assim eu não percebo temos aqui um pequenito que não está a responder da forma que era suposto e a mãe está lá a dizer que está a fazer tudo o que é que se passa percebes alguma coisa e eu era assim ah esse sei esse não está a fazer a dieta tinha agora testado está com o tempo de humildade é o que eu sabia não está a responder da forma que era suposto se ela estava à espera que fazendo tudo direitinho o mesmo certo tivesse que responder de uma certa forma então foi apanhado foi descoberto e ela assim vou pressioná-lo vou pressioná-lo porque ela disse que estava a fazer tudo direitinho sim mas ela tem isto e nós vamos trabalhando por exemplo o tal pequenito da diminuição da função do vago ela fez uma estimulação pré-frontal para trabalhar na certa zona então de repente o serve ainda não tem recursos suficientes então roubou recursos e teve uma menor então a função do vago diminuiu ok pronto então agora ela vai trabalhar nessa parte mas ela trabalha com o menor feedback então foi modelando e então mesmo esta história do menor feedback quando lhe pergunto a opinião o menor feedback é uma ferrari uma ferrari é uma ferramenta incrível o problema é quem conduz porque eu não tenho capacidade de pegar um Ferrari e conduzir 300 km é verdade o problema não está no carro o problema está em mim que não consigo conduzir 300 km mas se alguém que saiba que pega do Ferrari 300 km meu Deus faz maravilhas com ele primeiro o que é que é isso primeiro o que é que é isso é alguém que saiba a trabalhar com ele e vai e avaliar a mãe meire então como ela me dá esse feedback porque eu tenho pessoas que vão no neurofeedback e avaliação mas não conseguem dar esse feedback e eu lhe pergunto assim mas olha ele tem uma diminuição da atividade porque a transformação há não sei ok pronto ok estou mal habituada com a outra e então vamos conjugando aqui estas coisas não é e ela às vezes me diz-me eu lembro de uma menina com 17 anos com o processo neurodegenerativo que eu não estava estava assim que está no processo neurodegenerativo não se está a perceber o que é que está a passar ela nos sinais de oh Daniel isto é demasiado complexo isto é genético isto é oxitativo isto é inflamatório isto é por todos lados eu nunca vi o quadro assim depois você descobriu uma doença genética rara lá está portanto porque são estes inputs em que ela trabalha mesmo que é de espaço e nós vamos tentar estimular e trabalhar mesmo na paralisia cerebral nós vamos trabalhando com isso vamos tentar notilizar o cérebro que está não tem que não estar causando extremamente importante eu sei que todo mundo que está assistindo está pensando assim nossa eu preciso trabalhar com neurofeedback eu preciso de alguém que saiba pilotar essa Ferrari preciso de alguém que saiba pilotar o Ferrari não é trabalhar na corpo senão não é grossa não é grossa e se tentar estimular o cérebro que já está com os pares neuronais muitos florados podem desenvolver é um Ferrari é um Ferrari exatamente tem que tomar cuidado só com dois pensados só com dois pensados tá nós vamos falar um pouquinho de trissomia do 21 mas antes disso Dani a gente ainda tem uns 15, 20 minutinhos então antes disso eu queria só se você puder resumir no autismo e no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade se a gente for pensar em alguns nutrientes eu vou citar aqui a vitamina D por exemplo mas se você for pensar quais você acha que são aqueles imprescindíveis se a gente for deixar de dica para dar uma dica prática para os profissionais que estão acompanhando por onde começar a pensar na deficiência nutricional nos exames clínicos bioquímicos em quais nutrientes são os mais importantes quando você pensa no autismo e no déficit de atenção vitamina D sem dúvida nenhuma ferro hemograma tem que estar perfeito porque sem níveis de ferro adequados e eu não tenho muito ao poder funcionar ponto complexo B homocisteína e as complexos B zinco zinco é crucial principalmente no déficit de atenção o zinco é incrível incrível e magnésio quando tem níveis de ser que agrugada depois eventualmente pró e pré-bióticos quando eu estou a falar de intestino e mesmo na questão dos ômega 3 depende porque se eu estou a pensar em neuroinformação eu estou a pensar em DHA principalmente mas se eu estou a pensar em outras situações às vezes há estudos que me falam de uma maior eficácia do EPA mas aí eu diria que é quando eu não tenho neuroinformação eventualmente se eu tenho neuroinformação também já estou a pensar em grotaciona grotaciona eu não posso mal por isso às vezes tem um caminho difícil lá está pediste-me 3 ou 4 eu já disse para aí 10 e eu estou aqui pensando se você não vai falar na colina no autismo na colina também a sulcolina muitas vezes eu adoro os fosfolípidos adoro suplementos fosfolípidos quando eu quero reforçar aquela mitocôndria que faço suplementação com fosfolípidos para otimizar a colina são tantas as pecinhas são tantas as pecinhas que precisamos modular esse intestino sem dúvida é crucial hoje esse intestino certo que começa no intestino tudo inclusive o estresse oxidativo inclusive esse processo inflamatório então é por isso bom vamos falar um pouquinho sobre a trissomia do 21 que também apesar da questão do aborto principalmente na Europa quando elas muitas abortam quando sabem que estão esperando uma criança com síndrome de Down enfim então isso acaba alterando um pouco as estatísticas mas talvez por muitos fatores provavelmente ambientais também somados à questão da própria idade a gente tem um aumento aí no mundo também da questão da trissomia do 21 qual que é o papel Dani da nutrição da suplementação no acompanhamento clínico dessas crianças estas crianças eu fiquei eu aliás eu comecei a me interessar na história de nutrição do 21 quando percebi porque uma das coisas que aliás quem trabalha com autismo domina o ciclo da mutilação domina é o ABC o autismo é o ciclo da mutilação e quando de repente me dizem que a CVS que faz a conversão da onocisteína para a transfiguração se desmutaciona está no crono soma 21 eu oi então de repente eu tenho mais CVS então tenho uma coleção do ciclo da mutilação e depois de repente falam de superóxido desmutase que também está no 21 eu oi e o que é que estes minutos têm? disfunção mitocondrial então começa a ficar parecido o estresse oxidativo a disfunção mitocondrial a returbação da mutilação e agora também já sabendo que outros genes também falam da questão dos microtemias que erram ainda mais os marcadores da disfunção mitocondrial por isso começamos é crucial esta avaliação individual esta avaliação de marcadores informatórios de sensibilidades alimentares eu tenho muitos minutos quando se me enviou com sensibilidades alimentares levar a incidência da doença celíaca por isso esta suplementação em zinco eles têm necessidades extras de zinco portanto tem muita tendência a fazer deficiência em zinco e de repente que aquelas células se superam ou se desmota se não precisa de zinco roubam o zinco portanto é um grupo que nunca pede se o zinco entrar-se lá porque vai estar gigantesco então a enzima está de casinha e eles têm que fazer suplementação contínua portanto é possível modular esta questão do estresse oxidativo a inflamação também tem marcadores inflamatórios e depois também a questão do Alzheimer há muitas coisas para pegar aqui muitas coisas muitas coisas também e trabalhar não só com a comida mas principalmente com a nutrição de suplementação medicinal específica é um trabalho também é de alfaiato bioquímico é de alfaiato bioquímico vamos novamente pegar na bioquímica e acertar a bioquímica o mais possível e o melhor possível para estes para estes muitos e uma relação com a questão da saúde da tireoide também né Dani sim, sim, sim tem muita tendência ao tiroidismo muita tendência ao tiroidismo por isso também tem que fazer uma otimização da função tiroideia e uma coisa que eu também descobri portanto foi a melhoria na questão do mitocondrial no Prado Willy eu comecei a receber pequeninos com o Prado Willy é mesmo? e alguns começaram com apanhar um pequenino com o Prado Willy com um ano e meio que a mãe diminuiu só com a questão do peso e havia hipotonia eu comecei hipotonia comecei a ler algumas coisas mitocôndrias vamos estudar uma análise que gosto bastante urinária que me dá para ver muitos marcadores mitocondriais vamos pegar nisto e comecei a se documentar e a otimizar e um dia eu dei um salto do ponto de vista de desenvolvimento acordou é mesmo? foi fazer as terapias e acordou de repente começou a responder de forma muito mais eficaz às diferentes terapias que estava a fazer e temos abordado nisso noutros miúdos com o Prado Willy e que tem um dourado e já eu vi na altura que eu vi que gostava de um curso para tentar perceber então diz-me assim olha eles estão à procura eu acho que pode haver eles estão a pesquisar e estão a suspeitar que possa haver disfunção da mitocondrial no Prado Willy vamos eu sei trabalhar com a mitocôndria não é? o autismo sei trabalhar com a mitocôndria a otimização da função mitocondrial assim para os pais vamos tentar e temos estaticórdia incrível 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 e você falando aí eu fiquei pensando quando eu cuidei de crianças com o Prado Willy na UTI pediátrica porque não sei se você sabe a minha história mas antes de ser nutricionista materno infantil eu fui enfermeira de UTI neonatal e pediátrica por 10 anos e eu cuidei de crianças gravíssimas com o Prado Willy aquela questão da fome sem fim e casos muito graves e com desfechos muito difíceis de crianças que moravam mesmo dentro da UTI então você falando aí eu fico imaginando o quanto a gente cuidar da célula o quanto isso é divino mesmo não é nem mágico é fisiológico é fisiológico é fisiológico eu costumo brincar com as crianças no consultório eu sei que tem alguns pacientes meus assistindo a live que eu brinco com eles assim olha se a gente pudesse vamos pensar por que Deus a natureza fez tanta variedade de alimento porque se a gente pudesse escolher dois, três alimentos e tudo bem ele não precisava ter perdido o tempo dele fazendo tanta coisa diferente com tanta cor diferente com tanto nutriente diferente é porque o que a gente tem de conhecimento científico é muito pequeno perto do global que existe perto do próprio potencial do nosso cérebro mas a gente tem que entender que existe um porquê porque as células a gente é feito de células e as células são feitas de nutrientes é muito simples então quando você tem uma síndrome genética quando você tem uma mutação genética quando você tem um ambiente que leva a uma alteração cerebral uma inflamação e consequentemente um desenvolvimento atípico você tem que ir lá nessa célula entender o que está acontecendo de quais nutrientes ou não você está mandando para dentro ou não ou o contrário também o que de tóxico a gente está colocando nesse corpo e que está prejudicando o funcionamento vamos começar pela mitocôndria mas falando de todo o corpo e às vezes às vezes eu recebo mensagens de pais a perguntarem mas olha trata de crianças com esta doença genética mesmo que seja uma doença genética que eu nunca tinha ouvido na vida há doenças raras e eu assim primeiro eu trabalho à volta do género nunca não faz mal utilizar o microbioma não faz mal otimizar o estado intestinal e depois vai-se descobrindo vou estudar o género o que é que o género faz qual é a disfunção tentando trabalhar à volta tentando trabalhar obviamente se eu tenho defeitos néticos não se muda o defeito néticos lá está a imunicação às vezes há coisas que não se mudam não se pode mudar mas consigo ou seja, contornar e otimizar tudo o resto porque é isso é se eu que miúdo com a desbiose se eu miúdo com as alergias eu vou melhorar aquilo e às vezes acontecem estas surpresas de melhorias daquilo e depois respondi lá para o outro lado ok, boa, tudo bem é é cuidar da saúde do ser humano e a saúde do ser humano começa com a nutrição desde que o primeiro homem existe é o que nós metemos são as nossas peças são as nossas peças são as nossas peças é como se o nosso corpo fosse uma máquina e eu ensino isso para as crianças no consultório também nós escolhemos algumas pessoas algumas de nós são criteriosos nas roupas que compram nos sapatos que compram e nas carteiras que compram ou seja, são criteriososos com as coisas que metem dentro de casa e que vestem então por que que comem porcaria? perfeito perfeito eu costumo dizer para as minhas gestantes ou até nos meus livros e nas palestras que assim às vezes uma gestante ela está muito preocupada com a roupa que o bebê vai usar na maternidade com o efeito da porta da maternidade ela está preocupada em trabalhar mais o marido arruma um emprego esse porque tem que pagar uma escola cara enquanto na verdade eles acham difícil por exemplo investir numa boa consulta nutricional investir num bom médico num bom obstetra num bom ultrassonografista eu falo isso aqui todo arrepiado tá Dani? porque nós estamos vivendo uma geração de valores invertidos então principalmente com o advento das redes sociais onde a pessoa quer uma foto bonita no Instagram então ela paga para ter aquela foto bonita ela gasta muito às vezes com coisas que entre aspas que diferença vai fazer na vida da criança o efeito da porta da maternidade e que diferença vai fazer na vida dele se essa mãe foi suplementada adequadamente na gestação se ela tomou as vitaminas do complexo B se ela usou um ômega de boa qualidade se ela aprendeu a comer comida de verdade se ela amamentou então eu vejo Dani pais trabalhando mais e mães indo cedo para o mercado trabalhar às vezes até deixando de amamentar é claro que esse assunto é muito mais complexo não estou resumindo a isso mas porque elas precisam pagar uma escola cara quando na verdade as estatísticas estão aí mostrando que se ela for bem nutrida e amamentar esse QI vai ser muito maior então é muito melhor estudar numa escola um pouco menos cara e ela conseguir investir naquilo que de fato importa esse é o resumo da nossa live de hoje investir naquilo que importa nós temos uma inversão de valores na sociedade e nós temos que lutar contra isso e nessa questão da gravidez eu fiz eu fiz há algum tempo com o IGTV já há algum ano muito antigo que falo da questão da quebra cognitiva na gravidez em que obviamente dizem que há o cérebro de grávida que a grávida fica mais burra é o cérebro de grávida que eu não senti e eu acho que é o contrário eu fui viajar e não levei pensei assim caramba são 5 dias não vou levar tudo só vou levar alguns não é? e ao final do quarto dia eu estava a sentir o risco da grávida eu assim oi? oi? eu queria pensar não consegui ao final do quarto dia então quando regressei ao porto voltei outra vez foi sombra 13 uma vez sombras queria mantê-los no frigorífico ia para um hotel não levei e de repente o meu cérebro começou e eu a querer pensar a querer ter um raciocínio assim o que é que aconteceu? calma que eu não estou a conseguir e voltei a casa dupliquei tripliquei a dose e ok o meu cérebro está de volta cuidou da suplementação? portanto a suplementação durante a gravidez é crucial os cuidados da gravidez são cruciais eu era a grávida que andava sempre com um lenço agora não faz a gente máscara agora estas são protegidas por máscara mas eu andava sempre com um lenço porque não é chata porque sempre que eu sentia um cheiro eu tapava o nariz porque eu sabia que aquele cheiro poderia ter desculpeitores endócrinos eu estava sempre a tapar a cara às vezes o conhecimento assusta mas é importante porque ele assusta mas ele liberta eu acho que o conhecimento ele liberta a gente para a gente fazer aquilo que é possível e aquilo que não é possível ok mas aquilo que é possível a gente vai fazer Dani a gente vai ter que porque o estresse faz mal porque o estresse também faz mal porque o estresse faz mal eu tenho uma palestra sobre estresse na gestação que eu palestrei no congresso de horta um ano atrás um ano e meio atrás e quando eu montei a palestra eu me assustei e pensei assim quantas mães mesmo fazendo tudo direitinho estão sendo tendo ali a saúde desse bebê já bombardeada pelo estresse pelo nível muito alto de estresse eu quero assim a gente vai ter que encerrar então eu quero dizer para todo mundo a live vai ficar salva no meu feed depois a gente vai colocar na Abrami também a Dani vai falar tem muita coisa para falar de gestação né Dani eu queria que você encerrasse falando sobre isso o que você vai falar na sua palestra do meeting então o meeting da Abrami vai acontecer 28 e 29 de novembro todo profissional da saúde acadêmica pode se inscrever as inscrições estão a mil tem muita gente já inscrita tem muita gente ansiosa para a sua palestra e para todas as outras Dani vai ser demais e todo mundo tem até 30 dias para assistir vou pedir quem tiver aí o Lucas quem tiver aí para colocar o site da Abrami www.abrami.com se inscreve no meeting porque você vai assistir a palestra da Dani que ela vai dizer agora sobre o que que é e vai assistir outras grandes palestras de grandes referências está imperdível tá eu quero já te agradecer e queria te pedir para encerrar falando sobre o papel da nutrição como potencializar esse cérebro desde o útero papel da nutrição resumo do resumo da sua palestra que aí todo mundo vai lá para a Dani resumo do resumo o que eu vou falar na palestra é os fatores de risco associados ao aumento de risco do autismo portanto o que se pode fazer a nível de gravidez de gestação de forma a evitar ou diminuir drasticamente o risco e porque muitas coisas por exemplo eu tenho grávidas de crianças filhas com crianças com filhos com abismo que fazem engravidas comigo porquê? porque eu vou segurar tudo aquilo que é suposto segurar eu não deixo que elas engravidem antes de eu ter determinados parâmetros impecáveis agora podem engravidar portanto eu vou falar dessas influências tudo o que já está demonstrado pode influenciar o neurodesenvolvimento e o neurodesenvolvimento porque é disso que se trata ou seja, fatores que influenciam o neurodesenvolvimento que entra muito na nutrição que entra muito pela exposição tóxica e que entra por outros fatores de que forma o que é que influencia e que nós podemos atuar são os anelos da oportunidade da atuação é isso que nós estamos à procura o que a gente vai fazer no pré-gestacional para a gente prevenir isso e engravidando o que a gente vai avaliar e o que a gente pode fazer para potencializar essa saúde dessa criança e se existe uma relação entre o autismo e a vida intrauterina porque a gente sabe que existe e você vai mostrar lá nessa palestra o que a gente que olhar que a gente tem que ter no útero pensando no desfecho do espectro autista no que a gente pode fazer nesse sentido não é isso? Correto vou dizer os fatores de risco de que forma é que estão influenciados e de que forma é que podemos otimizar aqui ali algumas coisas mais polémicas como o emagrecimento durante a gravidez é uma coisa que eu não gosto de nada mas eu depois explico como vai estar e porquê que eu não gosto que as gávidas não estamos a falar da obesidade por isso é que eu fico que elas engordem eu fico que elas não aumentem do que me percam o peso durante a gravidez se não forem bem preparados também eu gosto de ficar porquê exatamente imperdível gente Dani muito obrigada que você tenha ainda mais sucesso esse é um assunto que precisa ser falado mesmo eu vi algumas pessoas elogiando parabenizando para a gente estar aqui voluntariamente falando sobre isso mas essa é a nossa missão eu costumo falar que a minha missão a missão da Abrami de todos nós estou vendo aqui o Glaucio Nascimento querido faz parte do comitê científico da Abrami é um grande obstetra uma grande referência no Brasil em suplementação da gestante eu tenho uma honra de tê-lo aqui na Abrami é uma pessoa que tem lutado pela suplementação e entendo o que eu senti quando falharam os ônibus 3 exatamente exatamente ele entende muito bem tudo isso e eu quero te agradecer nós estamos aqui por quê? porque nós queremos fazer a diferença nessa geração e fazer a diferença nessa geração começa pela nutrição no preparo para engravidar na vida intrauterina e na infância toda especialmente nesses primeiros anos muito obrigada muito obrigada a live vai ficar salva você vai ter que fazer um coração para a gente tirar uma foto dá um print aí Lucas peraí pronto obrigada a gente espera todo mundo no meeting a aula da Dani ela já deu um spoiler aqui do que vai ser imagine o que vai ser essa aula com muitas referências com muita prática clínica a gente tem também Vitor Sorrentino Bruno Zilber Andréa Frix a gente tem doutor Efraim Ouse Fernanda Catarino Janine Aragão uma série de palestrantes está tudo no Insta e no programa da Abrami no site da Abrami são 10 palestras com grandes referências e temas extremamente importantes obrigada Dani um grande beijo espero que tenha ouvido o meu português eu acredito que sim ninguém reclamou nada todo mundo entendeu tudo e a gente vai entender ainda melhor na sua palestra do meeting obrigada a live vai ficar salva e a gente encontra todo mundo 28 e 29 de novembro no meeting Abrami de Nutrição Materno e Infantil internacional que vai ser um sucesso absoluto um beijo obrigada obrigada gente Aurília Verônica Lucas obrigada Brasil obrigada Portugal obrigada Dani um beijo tchau